Olá pessoal, meu nome é Gabriel Barcelos, sou consultor de serviços técnicos em fisiologia e nutrição de plantas pela AgroSéries Binova. Meu nome é Daniela Maggio, sou consultora de serviços técnicos na área de biológica. E hoje viemos dar continuidade para vocês sobre o assunto do posicionamento dos produtos AgroSéries Binova envolvendo a parte fisiológica, nutricional e produtos biológicos dentro do ciclo da cultura da soja. A gente está falando agora da fase reprodutiva. Qual a importância que a gente fala? A gente quer cuidar do filho, né? Quem eu vou colher lá no final. A primeira fase caracterizada como L1 é o florescimento. E nesse momento, para cuidar desse filho, a gente traz como proposta tecnológica o produto Ag+. Esse produto vai trazer para a planta uma maior tolerância a condições estressantes e consequentemente a planta vai abortar menos dos seus filhos, nesse caso aqui, as flores e consequentemente vagem. Outra coisa que a gente tem que levar muito em consideração, que esse produto tem um balanço nutricional adequado e estimulantes naturais para esse momento, para essa fase de alta demanda de energia, para que a planta possa continuar desenvolvendo também a parte do sistema reticular e o sistema aéreo. Também é muito importante a gente cuidar da proteção da sua cultura contra patógenos. Um desses produtos nossos é o Agitecmon, onde ele é um biofungicida capaz de proteger a sua planta contra fungos. Esse produto é formado por duas cepas de bacilos aminoliquemfaces, onde ele, ao ser aplicado na planta, vai criar uma película protetora, pedindo com que esse fungo se aloje na planta. Esses bacilos são capazes também de produzir enzimas que degradam esse fungo, protegendo ainda mais a sua planta. Caminhando agora mais para o final do ciclo da cultura, a gente vai lá para o estádio R5, R5.1, que é o enchimento de grão. O que é a caracterização desse estádio? É o caminhamento dos fotoassimilados, daquela energia que a gente estimulou a ser produzida lá na fase reprodutiva, caminhada para dentro do grão. A gente fala isso muito de enchimento de grãos. E é aí que a gente vem com o produto AGFILLER. O AGFILLER é um complexo de nutrientes enriquecido com aditivos fisiológicos, que vai potencializar esse caminhamento do fotoassimilado, dessa energia, para dentro do grão, e trazer para a gente o que a gente quer, logicamente, que é enchimento de grão, que é o que eu vou colher em peso e virar a minha produtividade. Um ponto muito interessante também do protocolo AgroSéries Binova, que além da gente pensar na necessidade da cultura, a gente pensou também no manejo do próprio produtor. Então, todos os produtos são posicionados em momentos estratégicos, pensando na necessidade da cultura e também pensando na nossa realidade dos nossos produtores. E é isso, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo e acompanhem a AgroSéries Binova em nossas redes sociais. 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 Obrigado.